Universo em Desencanto Imunização racional A verdadeira origem da humanidade Energia racional 791, volume do histórico do Racional Superior Universo em Desencanto A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional por meio da energia racional que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional Universo em Desencanto Imunização racional 791, volume do histórico A complementação da cultura racional Complementação da escrituração supletiva que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade Conhecimento de onde todos vieram para onde todos vão como vieram e como vão o princípio e o fim do mundo a salvação de todos Nada se perde, nada se cria Tudo se transforma de uma vida para outra Agora vão se transformar na pior energia que existe que é o mal puro que é a energia magnética como quadrúpedes, como bípedes porque são feitos pela energia pior que existe a energia magnética E por serem filhos do eixo da terra vão se transformar em Exus para espetar esses materialistas com o garfão na mão para deixarem de serem materialistas E para os materialistas a matéria tudo é Não sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói Mas a verdade das verdades nada é para os materialistas Em 1935 terminou a fase do pensamento E com o pensamento ninguém resolve mais nada E não notaram a mudança dessa fase por viverem artificialmente E quem vive artificialmente vive contra a natureza E não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias por viverem artificialmente Vai falir tudo que o pensamento fez e a imaginação Tudo a caminho da falência Tudo que o pensamento fez e a imaginação E o pensamento não foi feito para acertar Tudo indo à falência principalmente dessa deformação e chegou o dia dela se acabar Porque está fora do seu verdadeiro estado natural E vai terminar em nada E por isso está aí Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma de uma vida para outra E vão se transformar na energia magnética que é a pior energia que existe Se transformarão para bichos irracionais Depois de ser gente vão virar bichos E por serem filhos do eixo da terra Que todos são Vão pegar no garfão para espetar esses materialistas que pensam que a matéria tudo é Mas a matéria nada é E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo É assim sucessivamente morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo até que a cultura racional tome conta e desenvolva o raciocínio de todos Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido vão parar no seu verdadeiro estado natural com o seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza E estamos na fase do terceiro milênio A fase da racionalização dos povos onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional Mas é preciso ser desenvolvido o raciocínio pela cultura racional Depois do raciocínio desenvolvido estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo para depois a cultura racional desenvolver o raciocínio de todos Depois que o raciocínio estiver desenvolvido voltam todos ao seu verdadeiro estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro Deus E o pensamento não foi feito para acertar Se o pensamento fosse feito para acertar não existiria desacerto na vida dos pensadores O pensamento foi feito para lapidar o pensador O pensamento é inimigo do pensador Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem O pensamento não avisa porque o pensamento é inimigo do pensador E nada se perde nada se cria Tudo se transforma de uma vida para outra porque a natureza é de transformações E muitos terremotos em vários países E muitos furacões em vários países e muitos turfões em vários países e muitos tornados Mudou a fase do pensamento e ninguém deu por conta dessa mudança por viverem artificialmente O tornado aonde chega derruba tudo É muito violento Tudo por a natureza ter mudado de fase E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural E estamos na fase do terceiro milênio A fase da racionalização dos povos Onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele Porque todos são de raça racional E cada povo inventou a sua religião Um povo inventou Buda Outro povo inventou Maomé Outro povo inventou Jeová Cada povo inventou seu Deus E há milhões de milênios que vem a natureza procurando botar todos em seus lugares Nascendo e morrendo Nascendo e morrendo Nascendo e morrendo Depois Depois todos Têm que desenvolver o raciocínio O raciocínio Pela cultura racional Depois que o raciocínio estiver pronto pela cultura racional Estará pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural Que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza E a violência está demais Porque terminou a fase do pensamento E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores E por isso está aí toda essa violência Pessoas sendo sequestradas Outras sendo assaltadas Porque estamos na era do fogo E o terrorismo também em todos os lugares A era do fogo é assim Salve-se quem puder E se puder Quem tem mais fogo é quem vence guerra E aí está provado isso E comprovado Porque estamos na era do fogo na era do sal E se quem puder E se puder E por isso o magnético fez a bomba atômica A bomba atômica com três bombas acaba o mundo Mas isso não vai se dar Porque a energia racional é a arma poderosa do que o elétrico e o magnético Tinha muita graça o verdadeiro Deus queimar tudo Queimar todo mundo colocar fogo em todo mundo Mas tem a energia racional que é poderosíssima e não deixa isso acontecer E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo até que todos fiquem prontos para a cultura racional Desenvolva o raciocínio Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional volta ao seu estado natural com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza Estamos na fase do terceiro milênio na fase de que todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele Mas para voltar para ele tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional Depois que o raciocínio estiver pronto volta ao seu verdadeiro estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza Porque no primeiro mundo as energias são puras limpas e perfeitas E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo Depois que estiver com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional está pronto para voltar ao seu estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza E muitos já estão sonhando o que vai se dar futuramente Sonhando que se transformaram em energia e que estão transitando pelo espaço e transitando para o mundo racional Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que o pensamento não foi feito para acertar O pensamento foi feito por uma energia elétrica para dar uma chuva de pau no pensador O mundo está passando por horas terríveis Por horas por horas negras por horas de tristezas Acabou-se a alegria do povo Hoje vivem todos muito tristes porque querem comprar e não podem porque está tudo muito caro Terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão falindo Tudo que o pensamento fez está falindo E por isso a coisa está preta no mundo Se a pessoa for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem o pensamento não avisa Se a pessoa for fazer uma viagem de ônibus e sofrer um acidente qualquer o pensamento não avisa porque o pensamento é inimigo do pensador Está mesmo um Deus nos acuda E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo e assim sucessivamente Depois quando estiverem com o raciocínio desenvolvido está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza Porque no mundo do verdadeiro Deus é um grande progresso de pureza apesar que todos são filhos de Deus que não sabiam quem são não sabiam porque que assim são e não sabiam quem eram O verdadeiro Deus chamou muita atenção a quem estava indo para o caminho errado continuaram e acabaram ficando aí um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo para depois que todos passarem a desenvolver o raciocínio voltar ao seu estado natural porque estão com o raciocínio desenvolvido pela natureza e volta ao seu estado natural que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza assim é que vai acabar o mundo são todos deformados porque enquanto estão morrendo e nascendo estão revivendo vem outras vidas e por isso é que há milhões de milênios que a natureza vem lutando e desenvolvendo o raciocínio de todos para que depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido voltarão para o seu estado natural que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza porque morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo estão preparados para voltar para o seu estado natural e o natural é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro deus e estamos na fase do terceiro milênio que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele mas ainda assim mesmo tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional volta ao seu verdadeiro estado natural com o seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza e todos que estão nascendo já estão com o raciocínio desenvolvido já estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural porque são filhos dos verdadeiros dos verdadeiros racionais e então começam a falar até dentro do ventre da mulher conversa ri chora como tem acontecido com muitas senhoras e há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade morrendo e nascendo morrendo e nascendo esses que já morreram são os que eram leitores e acabaram a leitura e não acabaram a leitura estão morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo depois que a cultura racional desenvolver o raciocínio volta todos a seu estado natural com o seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza vai acabar todos voltando para o seu estado natural com o seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza vai acabar o mundo assim então se são leitores morrem e voltam morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo até que a cultura racional desenvolva o raciocínio de todos e volta ao seu verdadeiro estado natural com o seu corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza e tem três males naturais da natureza que é o câncer o AIDS e a leucemia tudo isso é feito naturalmente porque acabou a fase do pensamento em 1935 e todos perderam o direito de viver então o que fez a natureza há milhões de milênios fez com que todos venham morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo para desenvolver o raciocínio na cultura racional depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional volta ao seu verdadeiro estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro deus esses já foram leitores do livro mas começaram e não acabaram então torna voltar neste mundo de sofrimento e depois é desenvolvido pela cultura racional mas como são leitores antigos já estão com o raciocínio desenvolvido e volta ao seu estado natural depois de desenvolvido pela cultura racional volta ao seu estado natural por serem leitores antigos começaram a leitura mas não acabou não tiveram tempo de acabar então a natureza desenvolve o raciocínio e a pessoa volta ao seu estado natural para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro deus e há milhões de milênios que a natureza vem morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo depois que este velho com o raciocínio desenvolvido volta ao seu verdadeiro estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza e nada se perde nada se cria tudo se transforma de uma vida para outra porque a natureza é de transformações e o pensamento não foi feito para acertar o pensamento foi feito para lapidar o pensador o pensamento é inimigo do pensador as transformações da natureza vira bicho irracional quadrúpedes e bípedes tudo isso porque são deformações mais natural da natureza e ninguém sabe o porquê assim é ninguém sabe quem são ninguém sabe o porquê assim são ninguém sabe para onde vão e vivem todos aí desconhecidos de si mesmos e nada se perde nada se cria tudo se transforma de uma vida para outra por a natureza ser de transformações e tudo que o pensamento fez a imaginação estão a caminho da falência tudo falindo naturalmente e vem a natureza há milhões de milênios preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural o verdadeiro estado natural de todos é no primeiro mundo o mundo racional o seu verdadeiro mundo de origem com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza nada se perde nada se cria tudo se transforma de uma vida para outra agora vão se transformar na pior energia que existe que é o mal puro que é a energia magnética como quadrúpedes como bípedes porque são feitos pela energia pior que existe a energia magnética e por serem filhos do eixo da terra vão se transformar em eixos para espetar esses materialistas com o garfão na mão para deixarem de ser materialistas e para os materialistas a matéria tudo é não sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói mas a verdade das verdades nada é para os materialistas a continuação dessas mensagens se encontra no 792 volume do histórico do histórico do histórico do histórico do histórico Obrigado.